Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês mais novidades e informações sobre a DLC 6.0 do PES 2020. Dessa vez eu irei mostrar para vocês mais algumas faces que foram liberadas hoje e são faces muito populares. Entre elas temos a face do Cristiano Ronaldo, também do Neymar e de mais alguns outros jogadores. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade nem nenhuma informação de tudo que vai sair relacionado à Pro Evolution Soccer. Agora o aviso vai para você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos. Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética. Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos para vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos. Serve tanto para você que quer ter uma barba, como para você também que quer reverter a sua calvície. Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve para ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros. Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, como todos vocês sabem, hoje pela noite, hoje para amanhã vai sair a DLC 6.0 do PES. E até então a Konami não iria divulgar nenhuma informação, tanto que como essa semana sairia a atualização, desde segunda-feira eles já deveriam começar a soltar as faces, como eles sempre costumam fazer. Só que hoje, um dia antes da atualização ser liberada para a gente, eles decidiram sim liberar 5 faces do PES. E há quem diga também que até o final do dia teremos mais 5 faces liberadas. Por isso que eu vou esperar para soltar esse vídeo, caso mais alguma face seja liberada, eu irei gravar novamente e encaixar aqui para vocês. Fato é que as faces que tivemos liberadas até o momento são faces muito populares. Pelo menos das 5, duas delas eu tenho certeza que vocês conhecem. E sem dúvida foi uma das mais pedidas para essa atualização. Além de outras coisas que eles não liberaram que viria, né pessoal, eles só divulgaram mesmo 5 faces que virão. E já são faces muito populares, né mano, que muita gente estava pedindo. Primeiramente vamos começar mostrando para vocês, lembrando que como agora eles não estão liberando mais os wallpapers, aquelas fotos, aquelas imagens das faces, elas não vão ficar com a qualidade muito boa. Mas eu acho que dá para ver claramente quem são esses jogadores. Então vamos lá, mano. Primeiramente tem a face do Cristiano Ronaldo aí para vocês, a face com seu novo estilo de cabelo, né. Podem perceber que a face continua a mesma, a única coisa a mesma, a única alteração é o seu estilo de cabelo que eles colocaram. Então eles manteram simplesmente a game face que eles tinham colocado anteriormente, aí o escaneamento do jogador. E só mudaram lá o seu estilo de cabelo, que agora é aquele estilo samurai que ele já está jogando há um bom tempo com ele. E realmente muitas pessoas estavam pedindo por essa alteração, né pessoal. Ficou muito bacana, a qualidade se manteve, né, porque foi a mesma face incluída e só o novo visual de cabelo mesmo que eles incrementaram. E o próximo pessoal, mais uma vez, pela segunda atualização seguida, o Neymar também recebe uma nova face. Como vocês sabem, na atualização passada, ele até então estava desde o lançamento do PS89 sem receber uma nova face no jogo. E logo na atualização 5.0, que saiu mês passado, eles incrementaram a sua nova face barbudo com seu cabelo rosa. Tanto que quando a atualização saiu, ele já tinha mudado novamente o seu visual. Então a Konami já se tratou sim de mexer as mangas e conseguir sim já fazer a nova face e atualizar o novo visual pro Neymar, com aquela cabeça um pouco mais carequinha e com aquela barba realmente que ele já está utilizando há um bom tempo. Já na DLC 6.0, teremos essa face incluída. Essa também que era uma face muito pedida. Eu não sei até quando o Neymar vai ficar com esse visual, só que de fato teremos esse novo visual, que eu acho que pela primeira vez é um visual de fato atualizado que teremos incluído para o Neymar. Outros jogadores também que receberão nova face até então é o Hag, né, pessoal? Eu não sei qual equipe que ele joga, eu não conheço esse jogador, porém ele não era um jogador que não tinha face, tinha só face genérica e será incluído também nessa atualização. Mais um jogador também, pessoal, que receberá a sua nova face é o Leão, brasileiro, que joga na equipe do Milan, né, pessoal? Ele é um jogador bem novo, né, vamos dizer que é uma promessa. E ele sim irá receber uma nova face no game na atualização 6.0, né, pessoal? Esse eu não sei se todo mundo conhece, mas eu realmente de fato conheço muito esse jogador, porque eu já fiz diversos modos carreira com o Milan, e ele era um jogador que realmente estava precisando de uma nova face. E por último, pessoal, temos o jogador Pazalit também, que receberá sim a sua nova face, que ficou muito bacana, não é um escaneamento, é um desenho 3D, como vocês sabem, ele só faz seus escaneamentos com as equipes parceiras, mas de fato é uma face de muita qualidade. Até o momento, pessoal, tivemos essas 5 ou 10 faces, e caso mais 5 faces sejam incluídas, eu irei sim colocar aqui no vídeo pra vocês, mas são faces muito boas, de muita qualidade, até o momento foi o que a Konami liberou, e eu acho que será o que eles irão liberar até sair nessa atualização, eu acho que eles não irão liberar algo além disso, então teremos que realmente ver o resto, já sabemos que não vira nenhum estádio, caso você não saiba as outras informações que temos, dá uma olhada no card, que eu já fiz outro vídeo falando tudo que basicamente virá nessa atualização. De fato, de oficial, o que temos mesmo liberado por eles, são essas faces até o momento, então a face do Cristiano Ronaldo, a face do Neymar, que já são faces muito pedidas, e irão sim chegar com essa atualização, agora só nos resta ver o que mais virá além disso, porque se só se basear nessas faces, não vai ser muito agradável pra nós instalarmos essas que será, se eu não me engano, a penúltima DLC do jogo, que dia 30, daqui a 22 dias, sairá também a DLC 7.0, que deve sim fechar com chave de ouro as atualizações do PES 2020. Então o que você achou, cara? Você curtiu essas faces? Eu tenho certeza que a que vocês mais gostaram foi a do Neymar e do Cristiano Ronaldo, tanto que as outras não eram nem tão pedidas assim, eu não via muitas pessoas destacando, porém eram faces sim que seriam muito bem-vindas se caso eles se incrementassem, eles foram lá e colocaram essas novas faces. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você espera dessa DLC, que sairá hoje pra amanhã, irá sair por volta de hoje, umas 10 horas da noite, por esse horário deve sim estar sendo liberado, e amanhã assim eu irei trazer um vídeo completo falando tudo que foi incluído com essa atualização. Então se inscreve aqui pra não perder, também deixa o seu like pra não perder mais nenhum vídeo também, pessoal, é importante vocês ativarem o sininho, porque qualquer vídeo que eu irei soltar sobre as próximas atualizações, sobre o PES 2021, vocês irão ser avisados na hora. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido, até a próxima e... Falou! Falou!